E aí galera, acabei de chegar, acabei de chegar aqui na fila de gado agora, ó, bastante gente hoje, hoje tá lotada, hoje tá lotada de gente, vou começar a pesquisar o preço aqui e ver como é que tá. Bastante bezerrada, bezerrada a partir de mil e trezentos, mil e quinhentos, tudo preso, isso aqui é tudo fêmea, bezerrada aí pra cria, né, a partir de mil e trezentos, mil e quinhentos, tudo preso, lembrando que as feiras todas as quinta-feiras nasceram de Cachoeirinha, beleza, Cachoeirinha Pernambuco, começam às quatro da manhã, vai até meio dia mais ou menos. Não, se sentaram gado, vamos pra carregadeira. Lembrando galera, alguém que vim, algum inscrito do canal que vim comprar algum animal aqui, comprar algum animal e quiser mandar um vídeo pra depois eu puxar no canal, beleza, fica à vontade, beleza, vai ajudar bastante. Vem comprar aqui, comprar um porco, uma ovelha ou um boi, alguma coisa, quiser mandar um vídeo aí pra me puxar no canal, beleza, eu agradeço, que vai ajudar bastante. Isso aí, deixa eu descer pra aguentar os preços. Acabou danado. Tá pedindo quanto? Três e duzentos? Xô na bolívia. Três mil e duzentos quanto. Xô na bolívia, acho que é justiça de G, eu acho. Olha isso. Vou pôr o abate já. O senhor tá pedindo quanto, Jô? Não, não, não falo o preço. Não falo o preço não. Xtreme, tem uns quatro e alguma coisa, eu acho. Ele não falo o preço não. É quanto essa? Olha, mil e setecentos. Mil e setecentos quanto. Bota o Iartu aqui pra galera de calçada, né, Arthur? É, aqui. A galera não tá fazendo aí. Fala aí pra seu pedinho. Seu pedinho. É, secretário de calçada. Isso aí, valeu aí. Mil e setecentos, ele tá pedindo? Mil e setecentos. Não tem preço de vender. Tem preço de vender. É, não vi ainda, já é vaca. Não vi, eu não vi. Mil e setecentos. Vamos chamar aqui ninguém cedo. Obrigado aí, vice. Valeu. Nada, bora mais. O que mais vai cair? É isso aí. Valeu aí. Aqui é comprador forte, tá aqui, ó. É. Comprador forte aqui, ó. É isso aí, valeu aí. Galera de calçada. Agora é pra turma. É pra lá pro meu filho. Mandar um alô pra quem? Palão, menino de São Paulo. Palão de São Paulo, né? Palão de São Paulo. Elas tão negociando aqui na feira de gato de cachoeirinha. É isso aí, na hora. Ué, galera, tô aqui com o parceriário aqui. Ele vai falar aqui um pouco da servada seca aqui. Pessoal, a gente tá trabalhando com a servada seca. Servada seca é um alimento de fácil digestão, muito palatável, com dor totalmente agradável. Rico em nutrientes, rico em estratetério e rico em minerais. Essa ração, ela veio pra ajudar o produtor a melhorar a conversão de gordura e a conversão de leite. É um alimento muito rico em proteínas. Onde pode nos encontrar? É aqui na feira de cachoeirinha, na feira de caruaru e no nosso golpão em Bezerras. A gente faz entrega de qualquer quantidade. Dependendo da quantidade, a gente faz pra todo o estado de Pernambuco ou pra toda a região do Nordeste. O valor do saco custa R$ 22,00. O peso dele é 25 quilos padrão. E o número da gente em contato é o 9824-5856. E dependendo da quantidade, vamos pra esse melhor. Dependendo da quantidade, entregamos pra todo o estado de Pernambuco ou pra toda a região do Nordeste. E essa nuvia é quanto? R$ 1.200. R$ 1.200 quanto? Não sei rir a boa da nada aí. R$ 1.200. Essa patria. O vestiço aí de menor. Isso é bonito, parece um bezerro. Olha isso. Tá pedindo quanto? R$ 1.800. R$ 1.800. R$ 1.200. R$ 1.200. R$ 1.500. R$ 1.500. Inscrito do canal. Esse aqui de Jurema pra olhar o gado. R$ 1.500. Tamanho despeito dela. O senhor tá pedindo quanto? R$ 1.800. R$ 2.200. O cara, bicha, tem uma lápa de peito. Bicha, despeitão. Que zerra boa. Que zerra boa. Despeitão grande. Lava pra um bezerrão. Bezerrão bonito. O senhor tá pedindo quanto? Nação agora Aqui agora Agora é bonito, bicho O senhor tá pedindo quanto na vaga? 3.900 3.900 Diz aí, bonito, canal 3.900 5 meses 3.900 reais O tamanho desse? Esse é um mini boy Piché braba da fé Piché bonitinho danado 2.700 Tá bom Piché trocadinho 1.800 1.800 1.800 4.800 1.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Dá o que? Dá uns 15 litros de leite 18 litros 4.800 5.800 5.800 5.800 obrigado a eles a conta conta esse milhão e não tem com o oi 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 E essa outra também é do senhor? O mesmo preço também? Não? Quanto é ela? Isso aqui é 4 mil. 3,700? Ok, essa aqui é 3,700. Bom, não vi ainda. Primeira cria. Olha o boi solto. Arrastando os outros. Enganchou no cupim dele lá. Enganchou lá no cupim e vai arrastando. Todo mundo sai do meio. Aqui, olha. Essa aqui é 4 mil que a gente tá dizendo. 4 mil essa daqui e essa daqui é 3,700. O movimento tá grande. Hoje vem bastante gente. Pessoal vendendo, comprando. Pessoal vendendo, comprando. Nossa, gente. Deixa eu perguntar o preço dela. O senhor tá pedindo quanto? 2,600 mil. Primeira cria a bichinha? Primeira cria. Dá o que? Dá uns 10 litros de leite? Não. Eu garanto pra dar e dá mesmo. 6,7 litros, né? Agora não tá com ração não, viu? Só no capim. Obrigado aí. 6,7 litros. Primeira cria. Aqui, galera. Quanto é a aparelhinha? 1,600. 1,600. 1,600 essa aparelhinha. E essa outra? 1,800. 1,800 e 1,600. 1,600. 2,600 aí pra cria. Obrigado aí, Alves. Valeu. Valeu. Tem uma aparelhinha aqui. O senhor tá pedindo quanto nessa? 2,600 aí. 2,600. Como assim de carro? Não. 2,600. Obrigado aí, viu? Vamos aí, galera Vou dizer errado aqui Tem que ser a partir dos 1.200 aqui A partir dos 1.200 Por que eu digo? Deve ser Por causa que eu já tenho mais ou menos uma base Se eu estiver errando aqui É entre 50 e 100 reais no máximo Se eu estiver errando aqui Tem uma base já Tem umas pessoas que não gostam de dizer Eu digo assim, uma base mais ou menos Se eu errar é entre 50 e 100 no máximo O movimento tá bom Tá esquentando o sol Vou dar mais uma volta pela aqui Pra finalizar o vídeo Trabalhar, que é correria, galera Que é tudo ligeiro pra ir trabalhar É bocado, mas é assim mesmo, hein O cara tem que trabalhar Que essas coisas fosse fácil É isso aí Daqui a pouco eu vou Dar mais uma volta aqui e finalizar o vídeo Fim umas vaca leiteira Fim uns bezerros pra cria Uns magos Se Deus quiser, quinta-feira Eu vou tapar aqui de novo Dar mais umas voltas Tá pedindo quanto? Três mil Três mil, uma síndica Três mil, bom Valeu, é isso Valeu Ah, é pessoal Tô dando uma volta pela aqui Tô dando uma volta pela aqui Ainda Ainda Parei, ele deserrubou aqui Parei, ele deserrubou do nada Quanto é esse de hoje, Pelé? 2,600 2,600 Já é mãozinha do carro? Não 2,600 É caro Cara Peraí, a bicha é bonita Ainda é mãozinha pro carro não, né? É 3,200 Isso é bom, acaba amassar e botar pra Crescer de um curral, acaba engordado A partir de 1,300 conto, agradecer o Dedé Pô, Dedé Se eu não comprar o Dedé Eu vou chamar ele pra trocar isso aí No maior Tá certo A partir de 1,300 real Uhum É isso, colega Isso é do Tapuí Tapuí Cadê, dá daí 1,300 conto Tem macho, tem fempo, tem gato Todo jeito Tem todo jeito É, é verdade Essa pareinha aqui É uma pareinha, é? Quanto é a pareinha dessa? Foi compra Foi compra? 1,350 1,350 Foi, foi compra 1,350 Aí Dá uma pareinha Obrigado aí, senhor Beleza, Daniel Boa sorte Obrigado É isso aí, galera Esse foi o vídeo da feira de Ligado dessa semana Eu terminei de finalizar o vídeo aqui Tudo bom? Agradecer aí a todos os vendedores que falaram o preço Se Deus quiser logo, logo aí Nós vamos melhorar aí a filmar, beleza? Se Deus quiser logo, logo aí Tá comprando equipamento melhor Já fiz a camisa Já fiz uma camisa já Se Deus quiser Eu tô aí comprando Comprar uma câmera aí pra filmar melhor, beleza? Isso aí, agora eu vou Trabalhar Quem gostou Se inscreva no canal Deixa o like Que ajuda a baixar, beleza? Nesse dia, quinta-feira Eu tô aqui de novo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau